No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Fânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, dezenove de dezembro de dois mil e dezoito. Hoje é dia do atleta. E neste mesmo dia, em mil oitocentos e noventa e nove, há cento e dezenove anos, nascia o político e ativista norte-americano Martin Luther King. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Ministério Público Estadual pede bloqueio de cinquenta e sete milhões de reais do governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, por improbidade. Prefeitura do Rio de Janeiro mantém estimativa de pagar décimo terceiro salário nesta quinta-feira, mesmo sem recursos. Senado aprova afastamento de grávida e lactante de atividade insalubre. Conselho Nacional de Justiça aprova novo auxílio moradia para os magistrados. Governo do Reino Unido admite preparar o Brexit sem acordo com a União Europeia. México e Estados Unidos anunciam investimentos para conter imigração na América Central. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O oitavo e último bondinho do sistema de Santa Tereza vai ser entregue na semana que vem. Na madrugada desta terça-feira, a sétima composição estacionou no Rio. Os novos bondinhos vão dobrar a capacidade da frota que circulava em 2011. A compra de novas composições foi para atender a expansão do sistema implementada neste ano. Os novos bondinhos contam com sistemas de freios dinâmico e magnético, moderno painel de comando, sistema de tração controlado eletronicamente, motores de última geração com menor consumo de energia, sistema de som para comunicação com os usuários, além de estribo retrátil, o que impede que passageiros viajem em pé no veículo. A TV Alerj vai passar a operar em sinal digital aberto na cidade do Rio de Janeiro dentro de 90 dias. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Ceciliano do PT, durante a assinatura de um convênio com o Senado Federal. A operação faz parte da rede legislativa de TV digital aberta. O sinal disponível será dividido entre todos os canais das diferentes instâncias do poder legislativo, cada um com a própria programação. Inaugurada em 2004, a TV Alerj transmite para todo o Estado do Rio as audiências públicas das comissões permanentes, CPIs e as votações da ordem do dia do plenário. O Ministério Público Estadual propôs à Justiça uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o governador Luiz Fernando Pesão e contra o ex-governador Sérgio Cabral. No pedido, a pasta pede a indisponibilidade de bens do Pesão, no valor de R$ 57,8 milhões. No documento, são citados também operadores financeiros e empresários que participaram dos atos de corrupção da organização criminosa. Para os demais citados, o Ministério Público pede a indisponibilidade de cerca de R$ 96,3 milhões. A ação pede ainda a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos em até oito anos dos citados. O prazo estimado para pagar a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo é amanhã, mas a Prefeitura do Rio ainda não tem o dinheiro que vai ajudar a quitar o abono natalino. Uma das medidas de reforço de caixa é a antecipação de royalties de petróleo, no valor de R$ 300 milhões, por meio de uma operação com o Santander. Porém, a transação ainda não ocorreu. Mesmo assim, o Executivo sustenta a possibilidade de acertar o pagamento dentro da previsão anunciada. A Secretaria Municipal da Casa Civil informou que está trabalhando para fazer o anúncio do pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores dentro do prazo estimado. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Bom dia, Jardim Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olha, Adriana, a Arena Carioca Juvelina Pérola Negra, na Pavuna, realiza às quartas-feiras das 5 da tarde e 7 da noite uma oficina gratuita de arte circense. Aberta para crianças com mais de 7 anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. Além da oficina de circo, o local oferece outras atividades também de graça durante toda a semana. A Arena Juvelina Pérola Negra fica na Praça Enio, zona norte do Rio. Estreia amanhã o filme O Retorno de Mary Poppins. O longa se passa em Londres, que está abalada pela Grande Depressão. Mary Poppins volta à casa dos irmãos Banks, que agora estão crescidos e estão prestes a perder a casa para o banco. A classificação é livre para os pais apresentarem o clássico filme de 64 para os filhos. A Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira oferece às quartas-feiras aula de dança de salão. É a professora Leila dos Santos quem comanda as lições gratuitas que são abertas ao público na penha circular. A aluna cultural fica na rua Flora Lobo, número 184, na zona norte da cidade. No período de férias escolares, o Planetário da Gávea oferece uma programação especial para a população carioca. Até o dia 20 de janeiro, o público vai poder assistir sessões de cúpula, conhecer os experimentos interativos do Museu do Universo e observar os astros através do telescópio em horário especial. Para aqueles que gostam de admirar os astros, o Planetário promove a observação do céu de terça a domingo, das 8 às 10 da noite. Em casos de céu nublado ou chuvoso, a programação é cancelada. O local fica no endereço Rua Vice-Governador Rubens Bernardo, número 100, na Gávea. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 31 graus. A Polícia Federal fez buscas no apartamento do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, em São Paulo. A ação decorre da delação da JBS, onde um delator da empresa afirma que o político recebeu mesada de R$ 350 mil por mês, em 2009, quando era prefeito de São Paulo, em troca de defesa dos interesses do grupo. A ação ocorre após petição da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. Nela, Dodd afirma que os colaboradores Wesley Batista e Ricardo Saúde informaram ter repassado R$ 58 milhões ao ministro, em duas situações distintas. Os pagamentos teriam ocorrido entre 2010 e 2016, alcançando ao todo R$ 30 milhões. Em nota, o ministro Gilberto Kassab afirma que não há nada que prejudique a sua imagem. Com um total de R$ 11,5 milhões de servidores públicos e custo de R$ 725 bilhões, no ano de 2017, o serviço público brasileiro consome 10,7% do produto interno bruto do país. É o que mostra o Atlas do Estado Brasileiro, uma plataforma interativa lançada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O número absoluto de servidores com vínculo ativo, civis e militares, saltou de R$ 7,5 milhões para R$ 11,5 milhões nos últimos 20 anos, entre 1995 e 2016. Segundo o estudo, este crescimento se concentrou nos municípios, onde 40% dos trabalhadores são de serviços essenciais, como médicos, enfermeiros e professores. O plenário do Senado aprovou, através de um acordo entre os parlamentares, o projeto de lei que normatiza o trabalho de grávidas e de mulheres que amamentam em locais ou atividades insalubres. A medida garante o pagamento de adicional de insalubridade para a mulher continuar trabalhando, ou aquela que se afastar durante a gestação ou a amamentação. O projeto permite à gestante exercer atividades insalubres em grau médio e mínimo, quando ela, por sua livre iniciativa, apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, autorizando sua permanência no exercício das citadas atividades. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Em sua última sessão do ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade uma nova resolução para regulamentar o pagamento de auxílio-moradia aos magistrados brasileiros, no valor máximo de R$ 4.377. A norma tem validade a partir de janeiro de 2019, mesmo mês em que os magistrados brasileiros devem receber um aumento de 16,38% nos salários. A resolução aprovada prevê cinco critérios que devem ser atendidos para que o magistrado, seja no âmbito federal ou estadual, possa ter direito ao auxílio-moradia. Segundo a estimativa preliminar do CNJ, aproximadamente 180 juízes teriam direito ao benefício sob tais critérios, cerca de 1% da magistratura. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades do mundo da ciência e tecnologia? Olá, Vânia. A empresa desenvolvedora de software Microsoft planeja lançar mais dois modelos de Xbox, videogame muito conhecido entre os jovens. Um deles é conhecido como Lockhart e o segundo chamado de Anaconda. De acordo com a empresa, o hardware foi melhorado e tem uma redução de tempos de carregamento. Há poucos detalhes sobre os consoles em questão. O que se sabe é que são compatíveis com os catálogos de jogos das plataformas anteriores. Já uma empresa israelense afirmou que conseguiu criar o primeiro bife desenvolvido em laboratório no mundo e sem matar um único animal no processo. Para chegar ao produto final, a empresa afirma que descobriu como criar uma estrutura da carne real a partir de células animais em uma placa de petre. Segundo os cientistas, a sensação é que você está realmente mordendo um pedaço de carne em vez de apenas saboreá-la. A Aleph Farms está entre as várias empresas que disputam uma corrida para cultivar carnes em um laboratório usando grupos celulares de animais. Reguladores ainda estão avaliando se esse tipo de produto é seguro. Um estudo revelou que o fenômeno chamado multitarefa de mídia, como usar celular enquanto vê televisão ou ouvir música enquanto joga videogame, pode ser um sinal de problemas com atenção e memória. A pesquisa revisou outros 22 estudos e concluiu que o desempenho de ação é pior em testes de memória e atenção. Quem faz isso de forma constante se saiu de 8% a 10% pior na comparação com quem faz isso ocasionalmente em um teste de atenção sustentada. Em um grupo angolano de desenvolvimento de jogos educacionais, Ludo Educativo lançou um jogo com foco nas reações do jogador. Patrulheiros da História, como é chamado, começa com a família da personagem, descobrindo que uma empresa será construída sobre um sítio arqueológico. Então os filhos do casal decidem tentar encontrar as peças históricas antes que a construção aconteça. O Ludo Educativo é um projeto de jogos que aborda diversos assuntos que estão presentes no dia a dia dos pequenos, como a escassez da água, preservação do meio ambiente e a preparação para o vestibular. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias em Linha com a Economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,907 para a compra e a R$ 3,9013 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4345 para a compra e a R$ 4,4367 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta de 0,24%. O primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, anunciou sua renúncia após forças da oposição apresentarem uma moção de confiança para testar a força do seu governo. A administração de Michel vinha enfrentando dificuldades desde o início do mês, quando um dos partidos que fazia parte da sua coalizão abandonou o governo por não concordar com a adesão do país ao Pacto Global para a Migração das Nações Unidas. Desde então, Michel vinha liderando um frágil governo de minoria no parlamento. No último domingo, a adesão da Bélgica ao pacto foi alvo de protestos violentos de grupos de direita em Bruxelas, que resultaram na prisão de quase 100 pessoas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se mostrou pela primeira vez disposto à possibilidade de abrir a outros países o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. O texto foi assinado em 1987 com os Estados Unidos e esta possibilidade de acordo vai ao encontro com o que exige o presidente norte-americano, Donald Trump. Após anunciar sua intenção de deixar o tratado, Trump sustentou que o projeto ficou obsoleto, já que o país europeu viola o acordo e porque outros países, como a China, Irã e Coreia do Norte, fabricam armas nucleares de categoria média e não fazem parte do acordo. Sem consenso no parlamento britânico, o governo do Reino Unido começa a planejar sua saída da União Europeia sem nenhum acordo. Um porta-voz da primeira-ministra, Theresa May, afirmou que os cidadãos e os empresários devem se preparar para o cenário apelidado de Brexit duro. Além disso, o secretário de Defesa, Gavin Williamson, anunciou que 3.500 soldados regulares e da reserva vão estar em alerta caso o Brexit ocorra sem acordo. Williamson destacou que o reforço no contingente será para garantir a segurança em órgãos públicos e aeroportos. O ministro do Brexit, Stephen Bacley, reiterou que o governo britânico ainda quer aprovar o acordo, mas reconheceu a dificuldade. O chanceler do México, Marcelo Ebrard, anunciou um programa de cooperação bilateral com os Estados Unidos que prevê investimentos bilionários no sul do país e na América Central para promover o desenvolvimento das duas regiões e, assim, conter a imigração. A estratégia de tentar fortalecer os países do Triângulo Norte da América Central, formado por El Salvador, Guatemala e Honduras, foi desenvolvida pelo novo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ainda na transição, tornando-se um acordo assim que ele assumiu o poder. Segundo o chanceler mexicano, o governo de Donald Trump se comprometeu a repassar 5 bilhões, 800 milhões de dólares para promover reformas institucionais e o desenvolvimento econômico do Triângulo Norte. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Apenas 1,6% das instituições de ensino do Brasil conseguem nota máxima na avaliação do MEC. E a repórter Taina Ferreira tem mais informações. Dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostram que das 2.066 instituições de ensino superior existentes no Brasil, apenas 35 alcançaram a nota máxima no Índice Geral de Cursos, o IGC. Esse número representa apenas 1,6% entre universidades, faculdades e centros universitários do país. Além disso, outras 278 tiveram notas 1 ou 2, o que é considerado abaixo do limite de qualidade estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Desse número, 269 são particulares, duas são instituições públicas estaduais e as demais são municipais. Nenhuma universidade, instituto ou centro de educação tecnológica da rede federal teve conceito insuficiente, segundo os dados. O IGC classifica as instituições públicas e privadas, cursos e estudantes universitários em uma escala de 1 a 5, sendo que a nota máxima é 5 e as notas 1 e 2 são consideradas insuficientes. Reportagem Tainá Ferreira. Brasil fica fora dos concorrentes ao Oscar pela 22ª vez seguida. Ou melhor, pela 20ª vez seguida. Mais informações com a repórter Sara Rodrigues. Pela 20ª vez seguida, os brasileiros não poderão torcer por um longa-metragem nacional na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Desde Central do Brasil, que os filmes nacionais não ganham uma vaga entre os finalistas no prêmio da academia. Dessa vez, o representante brasileiro era o longa O Grande Circo Místico, dirigido por Cacá Diegues. Inspirado num poema de Jorge de Lima e musicado por Chico Buar, Guia do Lobo, o filme conta com a participação de Jesuíta Barbosa, Bruna Ninsmaier, Vincent Cassel, Antônio Fagundes, Mariana Ximenes e Juliano Casarré. A academia divulgou, nesta segunda-feira, os finalistas para as categorias de Melhor Filme Estrangeiro, que leva nomes como Roma, de Alfonso Cuarón, no catálogo da Netflix, e Pássaros de Verão, de Cristina Galego e Ciro Guerra. Outras categorias foram Melhor Documentário em Longa e em Curta-metragem, além de Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original, Curta de Animação, Curta-metragem e Efeitos Visuais. Reportagem, Sara Rodrigues. Brasil descumpre metas para o ensino infantil e a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Aprovado pela Comissão de Educação, um relatório do senador Pedro Chaves revela que o país não cumpre as metas previstas para o ensino infantil no Plano Nacional de Educação. Atualmente, apenas uma em cada três crianças de 0 a 3 anos frequenta a creche, enquanto o compromisso é matricular metade das crianças nesta faixa etária até 2024. O Brasil também não conseguiu colocar os menores de 4 e 5 anos na pré-escola até 2016. Para reverter este cenário, Pedro Chaves apresentou propostas para melhorar o atendimento e aumentar a oferta de vagas, principalmente para as crianças mais pobres. Entre elas, a ampliação do financiamento e das parcerias entre os governos federal, estaduais e municipais, a retomada das obras em creches paralisadas e inacabadas e o controle da frequência das crianças beneficiadas pelo programa Bolsa Família. A senadora Lúcia Vânia, que é a presidente da comissão, criticou o Ministério da Educação e lamentou a falta de creches. Eu acredito que o MEC ainda não absorveu de forma efetiva a educação infantil, o que é um grande prejuízo, porque é nessa idade que a criança forma as primeiras ligações cognitivas que são responsáveis pelo sucesso da criança na escola. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, um direito humano e social de todas as crianças até os 6 anos de idade. A psicopedagoga Thaisy Ávila explica que de 0 a 3 anos a criança entra na creche. Quando ela tem de 4 a 6 anos ela tem que ir para a pré-escola. Porém, o ingresso da criança em uma creche vai depender muito de cada família. A creche é muito mais uma necessidade da família para um local onde a criança esteja segura e bem cuidada enquanto a família está trabalhando do que a criança. O grande problema é que muitos pais não têm com quem deixar os filhos para irem trabalhar. A especialista em educação infantil Fernanda Kivitz enfatiza a dramática situação brasileira no que se refere ao ensino infantil e conta que atualmente existem muitas crianças fora da escola aguardando uma vaga em uma creche ou em uma escola de educação infantil. Hoje a questão da educação infantil é um tema urgente para a gente olhar no país todo e a gente principalmente tem que olhar para as metas que estão no Plano Nacional de Educação que dizem sobre a universalização da educação infantil tanto na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos quanto na ampliação da oferta de vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos. É o caso do Luiz Felipe Marcolino de Almeida que tem 2 anos e 8 meses. Segundo a mãe dele, Gleuça Marcolino de Lima, em uma de 34 anos o Estado continua fechando as portas para ela. Desde 1º de março deste ano, de 2018, estou tentando creche pública para ele. Já fui na regional de ensino, já fui no conselho tutelar, já registrei um documento no cartório que tinha que registrar. Eu perdi uma oportunidade de emprego em fevereiro. Eu tenho chance de não ser um problema social, eu tenho chance do meu filho não ser um problema social, mas o Estado está me fechando as portas. No início do mês, o futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, disse que uma de suas prioridades no novo governo será a educação básica. Reportagem Cíntia Moreira. Tereza Cristina detalha como funcionará o Ministério da Agricultura. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. A equipe de transição da futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, divulgou nesta terça-feira uma nota detalhando como funcionará a estrutura do Ministério. Com o nome dos seis secretários que farão parte da pasta. Ainda de acordo com a nota, no governo de Jair Bolsonaro, o Ministério vai acumular atribuições que antes estavam nos Ministérios do Meio Ambiente, Casa Civil e Desenvolvimento Civil. De acordo com a publicação, Luiz Nabã Garcia, principal articulador de Bolsonaro com o setor do agronegócio durante a campanha, ficará responsável pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Nabã é presidente da União Democrática Ruralista e foi um dos nomes cotados para assumir o ministério. José Tolstáudios Leal será secretário da Defesa Sanitária. Atualmente, ele é chefe de gabinete da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Eduardo Sampaio Marques ficará com a Secretaria de Política Agrícola. A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais estará sob a tutela de Orlando Leide Ribeiro, enquanto a de Aquicultura e pesca com Jorge Seif. Fechando a equipe, Fernando Henrique Coleman Schwank assumirá a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Reportagem, Rafael Costa. Rio Esportivo Gente, River Plate perde nos pênaltis e é eliminado do Mundial de Clubes. Como vamos saber sobre isso? Claro, com os meninos Adriano Dias e Mirosmar Salles que já estão por aqui para contar para a gente. Né, meninos? Bom dia. Exatamente, Adriana. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Bom dia, meninas. Adriano, amigos ouvintes. Vamos falar desse... Mais uma eliminação, né? Do time da América do Sul no Mundial de Clubes, né? Já a quarta vez na década. Verdade, verdade. E ontem ainda foi com requinte de crueldade porque o River Plate conseguiu... Tinha o total favoritismo em relação ao Awaim, Awaim, né? Dos Emirados Árabes. É o time... Exato. É um time convidado porque o país que recebe o Mundial, que nesse caso é nos Emirados Árabes, o campeão nacional participa. Que foi o caso do Awaim. Ou Awaim, se vocês preferirem. Awaim. Começou quando teve duas partidas, chegou a semifinal diante do River Plate e ontem ficou nítido que a equipe árabe estava de franco-tirador. Porque para eles não faziam diferença. Então jogaram o que tinham que jogar diante do River Plate. Não se acorvadaram, acho que podemos dizer isso, em relação ao time sul-americano. Teve muita falha defensiva o River Plate e abusou de erros da defesa. Verdade. E o primeiro gol também acho que foi o ápice, né? Eu acho que é o exemplo clássico da falha defensiva do River Plate porque acho que é o lance primário para quem começa jogando. Aquele escanteio ali, aquela bola ali era do goleiro. Sim. Não era para ter nenhum jogador ali na frente dele para atrapalhar a cobrança. Dar o gol contra, no caso. Foi uma falta de atenção. não sei se impactou o River Plate também ter jogado a final da Libertadores há tão pouco tempo, né? Porque foi jogar a final da Libertadores, teve toda essa confusão de calendário e a confusão também, né? De Boca e River. E aí acabou que em menos de 10 dias teve que jogar uma semifinal de Mundial de Clubes. Eu acho que, não sei se isso pesou. Acho que tanto não pesou porque o River Plate teve o domínio maior da partida, principalmente ali no tempo normal. Inúmeras chances de fazer... Fez os dois gols, né? Com o Borre, que ele recebeu ali. Conseguiu virar ainda na primeira etapa. Depois o River Plate ainda teve outras chances. Vários chutes de fora da área. O goleiro deles se destacando bastante. Do lado do Hawaii também o Caio, que se destacou, fez belíssimas jogadas que resultou também no gol de empate no início da segunda etapa. E o Hawaii conseguiu administrar o nervosismo que o River Plate queria de resolver o jogo o mais rápido possível. Ah, já tem isso porque o Hawaii, no caso, tá jogando desde as oitavas finais. Jogou oitavas, quartas finais para a semifinal. O River Plate já entrou nas semifinais como se fosse a abertura do time. É extrair. Então fica um nervosismo de um lado quanto o outro que já está adaptado ao formato do torneio. E outra coisa também é que o pênalti batido na segunda etapa que foi na travessão eu acho que ficou escancarado para os árabes de que o River Plate começou a sentir aquele nervosismo ali e que poderia ter uma chance de conseguir dar dessa zebra. Teve, né? Realmente teve a chance. E agora o que chama a atenção também é que a América do Sul está muito ruim no desempenho nessa década. Você já viu o Internacional ser eliminado em 2010 para o Mazembe que foi a primeira grande zebra do Mundial de Cubas para o time da América do Sul. Aí vem o Atlético Mineiro e perde para o time afeturão que era o Raja Casa Branca em 2013 lá em Marrakech no Marrocos. Na sequência vem novamente o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia perdendo por o Kashima Antlers que foi para a final e fez uma grande final com o Real Madrid e patou no tempo normal e foi só na prorrogação derrotado pelo Real Madrid que tinha cruxado no Ronaldo naquela época, né? Lá no Japão em Yokohama e agora de novo mais uma vez o time afeturão do time do Emirado dos Águeres ou Alain eliminando o River Plate na semifinal. Mais uma derrota para o time afeturão. Exato e todas essas partidas que você citou o Mazembe o Kashima Antlers também a equipe o Raja Casa Branca souberam aproveitar o nervosismo das equipes sul-americanas e você falou ali até a gente estava comentando na redação que mais uma vez uma equipe sul-americana caiu para um time convidado não foi nem com a exceção do Inter melhor dizendo é, o Inter foi para um campeão da África exato caiu para um time convidado que entre aspas não devia estar disputando o Mundial não se fez por mérito e também cai por terra aquela tese da Libertadores da Comebol que a Comebol segundo a entidade aumentou o tempo de duração do campeonato que era de 6 meses para 10 meses porque não perderia o jogo a 2 o time da América do Sul e se manteria forte para enfrentar o time da Europa mas lembra do grama ano passado na final com o Real Madrid só deu um chute a gol e estava totalmente ruim fisicamente na decisão com o Real Madrid e na semifinal conseguiu fazer o gol nos últimos minutos da segunda etapa da prorrogação sim, jogou uma prorrogação contra o Pachuca do México que era o campeão da Coca-Caf no ano passado e o River Plate vai para uma prorrogação também nessa semifinal e mostra que estava ruim fisicamente ou seja, essa tese de aumentar a Libertadores e ficar jogando o Mundial de Clubes praticamente um mês depois ou menos do que isso que o River Plate no caso foi 10 dias não está dando certo na parte física podemos dizer também será que é possível dizer que essas eliminações esses vexanos podemos dizer assim emendecia a decadência do futebol sul-americano? muito porque antes era o Mundial de Clubes antes de ser pela FIFA que era chamado o Mundial de Clubes era só a Europa e a América do Sul os outros continentes não tinham chance agora a Ásia a África já vem eliminando com muita tranquilidade o pessoal da América do Sul tanto que não é à toa que a FIFA está querendo mudar esse formato do Mundial de Clubes tem um projeto que eles estão querendo fazer é acabar com a Copa das Copas de Erações botar sempre no ano que antecede a Copa do Mundo esse torneio mundial com todos os campeões da com a CAF Copa Libertadores da América Liga dos Campeões e Liga da Ásia todos os campeões do período de 4 anos aí bota todo mundo para jogar seriam 24 a 28 equipes no torneio ficaria bem chato eu acho que isso até vai de desencontro com o que os clubes europeus querem a gente observar o Real Madrid não queria estar disputando hoje o jogo contra o Kashima Antlers sim a Europa não liga tanto para esse torneio eles não ligam muito isso historicamente eu acho que vai até um desencontro isso até varia de país Itália e Espanha até dão um certo peso mas nem tanto a Inglaterra então não dá peso nenhum verdade e continuando nesse assunto o Real Madrid hoje o Real Madrid e o Kashima Antlers vão decidir quem vai enfrentar o Hawaii na final do Mundial de Clubes que acontece no sábado e você citou a decisão de 2015 que o Real Madrid conseguiu vencer 2016 no caso que o Real Madrid conseguiu vencer na prorrogação podemos dizer que o Cristiano Ronaldo sem o Cristiano Ronaldo o time que tem o Zico no comando tem alguma chance de fazer uma outra zebra nesse Mundial você acha que tem a minha curiosidade é essa porque o Kashima Antlers jogou uma bela partida foi retocável na decisão com o Real Madrid em 2016 estava na frente tomou uma viada e conseguiu empatar levar para a prorrogação o que diferenciou foi o Cristiano Ronaldo na prorrogação porque aí talvez era complicado a máquina como o pessoal chama na lugar já do futebol então agora com o Real Madrid mais fraco e o Kashima Antlers eu não sei se é o mesmo daquele de 2016 e o Zico só para quem não entendeu muito bem ele foi um grande ídolo do Kashima Antlers depois que saiu do Flamengo na década de 90 e hoje faz parte da direção do clube ele é um dos diretores de futebol do time japonês aliás seguindo esse assunto do Zico ontem ele deu uma entrevista falando que o Real Madrid podia ser até favorito se tivesse aquele jogador que toda a equipe confiasse vai resolver mas dessa vez o Real Madrid não tem isso é que o Real Madrid veio numa sequência muito ruim foi goleado pelo Barcelona no campeonato espanhol por 5x1 e tipo não tinha o Messi para você ter ideia o Barcelona sem o Messi conseguiu fazer 5x1 no Real Madrid ele perdeu uns jogos tipo o Eibar que é um time bem minúsculo na Espanha tomou 3x0 e quando ganha geralmente é por um gol de diferença e sempre sofrido no campeonato espanhol o técnico caiu se não me falha melhor o Lopeteg caiu no 5x1 para o Barcelona tanto que está o Solari que é o técnico do Sub-20 assumiu no lugar dele e na Liga dos Campeões mesmo tomou um 3x0 do CSKA em casa é verdade e isso posta que o Real Madrid existe há uma esperança por parte da torcida do Kashmir antes de conseguir fazer uma zebrinha seria uma grande zebra ter uma final Hawaim que é um time convidado que é do time futebol asiático do Emirados Árabes e o campeão da Ásia que é o Kashmir do Japão seria uma zebra gigantesca seria tipo o Bragatino e o Novo Horizontino dos anos 90 campeonato paulista bem lembrado ou até paulista e São Caetano no mesmo estadual em 2004 também é bela comparação então 2h30 da tarde pelo horário de Brasília teremos Kashmir Antas e Real Madrid quem vai decidir afinal o que acontece no sábado contra o Alain por hoje é só Amiro correto com essas informações encerramos a nossa participação por aqui amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos até lá até amanhã meninos até amanhã meninos no Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos grande jornal Rio Notícias e estes foram os destaques de hoje Ministério Público Estadual pede bloqueio de 57 milhões de reais do governador do Rio Luiz Fernando Pesão por improbidade Prefeitura do Rio de Janeiro mantém estimativo de pagar 13º salário nesta quinta-feira mesmo sem recursos Senado aprova afastamento de grávida e lactante de atividade insalubre Conselho Nacional de Justiça aprova novo auxílio moradia para os magistrados Governo do Reino Unido admite preparar o Brexit sem acordo com a União Europeia México e Estados Unidos anunciam investimentos para conter imigração na América Central Grande Jornal Vinho Notícias Apresentação Adriana Souza Ivânia Barbosa Reportagens Tainá Ferreira Sara Rodrigues Cíntia Moreira Rafael Costa E Mirosmar Salles Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Clévia Ferreira Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no Youtube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita Grande Jornal Rio Notícias E aí